Pimenta de cheiro! Olha a alfavaca, gente! Beterraba, né? Que lindo! Olha o pente mais velho, que é uma coisa mais linda! Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui numa horta aqui em Itapuassu. Quiabo japonês, olha isso! Não tem baba! Olha o tamanho! Que lindo, gente! Dois palmos! Eu vou fazer esse quiabo e vou filmar e a gente vai comer pra ver se é bom mesmo. Olha que lindo, gente! Olha isso! E fala que o cara deixou eu colher. Olha a flor do quiabo! Que coisa linda! Olha, mais de duas palmas! Aqui em Itapuassu, a gente quando quer comer uma verdura... Então a gente vem aqui comprar! Olha aqui! Sabe o que é isso, gente? Geló gigante! Não dá pra mostrar pra ela? Olha a minha mão, olha o tamanho! É gostoso demais, você vê! Geló gigante, mas aqui tem gosto de pernigela! Olha a minha mão, olha o tamanho! Igual! E aí, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, olha como é que tá lindo Olha isso, gente, a salsa Isso aqui, eu não sei o que é Alface